Oi, tudo bem, meninas? Vocês já conheciam a Normadinho 2, a missão? Missão é impossível, você quer dizer, né? Nada é impossível quando nos empenhamos. Nossa, como que eu não percebi esse seu talento, Normadinho, antes? Todos nós temos um talento. O que é raro é a coragem de seguir com o talento para o lugar escuro onde ele leva. É, infelizmente essa frase não é minha, mas é de uma poetisa e escritora americana chamada Erika Jones. Você conhece? Ó, você vai me perdoar, irmãzinha, mas eu te parabéns, hein, Normadinho? Ah, não devo admitir que o Fernandinho tá se saindo um ótimo adestrador. Opa, a palavra acerta é mentor. Mas eu entendo, Domingos, eu entendo o seu despeito, sabe? Afinal de contas, você nunca vai ter o prazer, o prazer de ver uma pessoa desaprochar, né? Através dos seus ensinamentos, despertar a inteligência alheia é um dom. E o que você tá querendo dizer com isso, hein? Aham, vamos, Fernandinho. Como dizia o poeta Horácio, que morreu oito anos antes de Cristo, a paciência torna mais leve o que a tristeza não cura. Ui! Ah, mas esses dois, eles vão me pagar. Mas eles vão engolir cada palavra que eles estão falando pra mim. Eles vão... E aí, garotas, tudo bom? Já tão sabendo o rebuliço do amor que vai ter lá no Parada Delícia? Não? Então tá aqui os praia pra você. Tá aqui, você e a Felipinha, que pode ser Dominga. Caju... Dominga? O que é essa? Ah, não. Não me diga que é o que eu tô pensando, Domingos. Caju... Oi. Você tá pronto pra se tornar um novo homem? Por favor, deixa eu sair pra onde mesmo? Tá maluco? Tu tá pensando que vai pra onde? O que vocês querem afinar comigo, hein? Eu tava indo fazer as malas, né? Opa. O que vocês querem que vai embora? Primeiro, primeiro, calma. A gente é que vai fazer a mala. Pega aí, pega aí. Senta. Vou ficar aqui quietinho, sentadinho. Senta. Isso. Olha só. Você pode pegar o que você quiser, mas me libera depois, pro amor de Deus. Não é assim não, playboy. Antes eu tenho que saber se você aprendeu direitinho a lição. O que foi que o Titio ensinou na aula de hoje? Anda, responde o que eu tô mandando. Se tu tirar zero na prova, a situação vai complicar pro teu lado, hein? Sair dessa cidade pra sempre. Muito bem, muito bem. Tá vendo só como não é tão difícil tirar dez? Agora a gente pode fazer nem pra tranquilo. Eu vou ver o que tem de valor por aí. Eu acho bom você rezar pra eu ficar satisfeito com as tuas buchingangas, hein? Testo perni a viagem. Ô, bebezão! Ô, bebezão! Ô, bebezão! Será que tá acontecendo lá dentro? Eles tão demorando muito. Meu Deus, o senhor sabe que eu não desejo mal do tio Oswaldo. Isso não dá pra me arriscar, não. Dá pra me arriscar, não. Isso daqui que é dinheiro mole, fala sério. E aí, Diana? Que bom que eu te encontrei. Nossa, fácil. Tá carente, é? Já tava com saudade da pinhota, é? Quem dera fosse só isso. Ih, já vi tudo. Lá vem bronca. Você não facilita, não é, minha filha? O que eu fiz agora, hein, pai? Pra começar, eu te liguei umas 500 vezes e você não atendeu. Sério? Juro que você me ligou? Nossa, é verdade. Eu nem vi, pai. Sabe como é que é a bolsa de mulher, né? Tem tanta coisa que abarra o som do celular. Será que você não ouviu mesmo ou simplesmente não quis atender? Ih, lá vem a paranoia. Ô, pai, eu já não prometi que não vou mais mentir pra você. Então, confie em mim. Como é que eu posso confiar numa filha que me garante que vai à sessão psicólogo e simplesmente falta, assim, a menor justificativa? Vem cá, pai. Você andou me seguindo, é isso? Por enquanto, não. Mas eu acho que não estamos longe dessa realidade, não é, Veridiana? Então, vai me explicar por que faltou psicólogo? Estou esperando, Veridiana. Um bando de cacareco. Eu acho bom isso aqui ter valor. Opa! Está ficando bom esse negócio aqui. Que parada é essa? Quem está aí? Eu acho bom aparecer por bem. Senão, vai ter que aparecer na mar. Olha só o que eu encontrei. Uma princesinha intrometida. Pelo amor de Deus, não faz nada comigo, não. Eu só... Só estava no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada. Sujou geral. Não, não. Obrigado.